Oi, gente, tudo bem? 10 horas da noite eu arrumando penteadeira. Pode ser o quê, né? Eu vou arrumar duas gavetas agora, até porque tá meio tarde, né? Mas eu não posso parar, porque se eu parar, eu já não continuo essa arrumação. Bora lá. Vai ser gaveta de blush, iluminadores, de rímel e lápis de olho. Esse lado aqui eu tenho blush, desse lado eu tenho iluminador e aqui atrás eu tenho corporal, sabe? Por exemplo, esse daqui da Shiglan, ele é muito lindo e muito cheiroso. Fica muito bonito pra você passar no corpo, principalmente em época de carnaval, que é geralmente quando eu uso. Ou quando eu vou gravar também. Esse também já usei algumas vezes, tanto é que ele tá sujo, é dessa marca RC Beauty. Vende na Sephora, não sei se vende ainda na Sephora. Tem o da Petrize também. Gente, sempre fica melecada as embalagens quando eu uso, porque geralmente eu saio correndo. E tem esse daqui, cara, esse daqui é ícone. Quem já é inscrito no meu canal há muito tempo lembra desse. Da Jupe Gistei, que eu fui fazer o vídeo testando os produtos dela. E esse daqui eu espirrei no olho, no olho não, no rosto. Cara, olha o tamanho desse brilho pro rosto. Eu fiquei parecendo uma estátua. Aí eu botei aqui pra usar no corpo, né? Que fica melhor, porque os brilhos são muito grandes. Aqui tem esse daqui. Ui, que isso? Já tá indo embora? Tem esse daqui, que ele é pó de fada. Só que eu acho que ele não parece tanto assim, não. É um brilhinho mais sutil. Agora vamos lá. Esse blush aqui da Fenza foi um fiasco quando eu testei ele, porque diz que ele reage com o pH da pele. E dá pra ver realmente, né? Que aqui no meio ele começa a ficar meio rosa. Mas eu... Cara, mas ficou rosto do mesmo jeito. Eu vou tirar ele da minha penteadeira, que foi um teste que não deu certo. Esse daqui quebrou, eu preciso compactar. Eu gosto muito desse daqui, ó. É da Dala. Poxa, tem que compactar depois. Mas vamos... Acho que eu vou tirar daqui. Vou tirar alguns da Shigan também, até porque eu não uso todos. O que eu mais gosto é esse daqui, que é a cor Love Cake. Esse restante, deixa eu ver. Porque quando é muito laranja, eu não gosto da cor. Esse eu gosto. Esse daqui eu gosto mais ou menos, acho que eu vou tirar. Rose Ritual, o nome desse. Minha coluna tá de centavos, que eu passei o dia inteiro gravando. Esse daqui eu vou deixar também, é qual? Ah, é porque o Love Cake, ele tem duas versões. Uma com brilho e outra sem brilho. Vou tirar junto com o de lavanda também. Vou tirar. Eu acabei de fazer vídeo desse daqui. Ué, foi esse mesmo que eu usei pra gravar? Ah, foi esse mesmo. Da Avon. Que ele é muito bom. Ó, esse daqui da Vult, ele não fica legal no meu tom, essa cor. Eu tenho outra, mas esse daqui ele não fica legal, porque ele é meio marrom. Só que ele fica escuro pra mim, pra eu usar como blush, tá vendo? Então, eu vou tirar. Esse daqui também é um óleo que reage com o pH da pele. Fica aquela cor rosa, que todo mundo já sabe. Vou tirar, fica oleoso. Um monte, cara, um monte... Gente, vocês curtam meus vídeos, que eu compro um monte de coisa inútil, que eu não vou usar depois. Que eu tenho que dar. Eu só uso uma vez, cara. E depois eu dou. Esse é da Maybelline, eu gosto muito. Esse é da MAC, gosto muito dele também. Apesar de parecer que ele não vai aparecer na pele, ele aparece. Por incrível que pareça, ele aparece. Esse é o outro que reage com o pH da pele, só que ele não é tão oleoso, não. É o tipo... Como é que chama a textura disso daqui? Ai, gente, eu esqueci o nome, é uma cera? Ele é transparente. Esse é lindo. Você não dá nada por ele na embalagem, mas ele é maravilhoso. Esse é da Handayang. Parece um pouco da Avon. Ó, o outro da Vult, que eu falei que dá certo pra mim, é esse. Esse da Oceane também não deu certo pra mim. Dizem que a outra cor é ótima, o problema é essa daqui. Então, vou tirar. Esse da Payot aqui, ó. Gosto muito dessa cor, mas essa daqui eu não gosto tanto, porque é um alaranjado, tá vendo? É a cor Pêssego. Olha. Já não me valoriza essa cor aqui. Aí eu vou dar... Esse daqui é o que eu mais gosto, é o rosa iluminado. Essa cor aqui, ela tem uns brilhos. O Pêssego não tem, não. Também amo esse blush aqui da Natura, da linha Faces. Esse da Boca Rosa eu vou dar, porque ele é muito pigmentado. Gente, é difícil de manusear isso daqui. É o Tint Cream. Agora a gente vai pros iluminadores. É hora de criança estar dormindo, não de estar no meu estúdio. Sabia? Aqui também tem paletas, por exemplo. Paleta de... Essa paleta eu uso muito quando eu viajo, eu sempre levo ela. Essa também eu gosto de levar pra viajar. Ó. Tudo querendo fazer xixi no banheiro do meu estúdio, essas safadas. E esse daqui é um blush que tá perdido ali, ó. Do Patrick, tá... Viralizou recentemente. Eu já tinha testado ele. Bonita na embalagem? Chique. Paleta da Francine. Eu gosto desses iluminadores, mas tudo quebram tudo. Na verdade, já chegou quebrado, eu acho, se eu não me engano. Esse iluminador da Contém o Grama também é bonito. Será que tá aparecendo pra vocês o brilho? Eu acho que não. Ele tem reflexo rosado. Esse daqui é da Shopee, quem lembra? Quando eu testei ele. Que é um desenho de dragão. Esse também, na verdade, esse daqui é um blush. Quer ver? Ele é uma rosa, olha. É muito lindo esse daqui, dá até dó de usar. Vou botar ele pra cá. Eu boto pra cá, meu cérebro entende que é um iluminador. Falaram que esse iluminador, que tem o iluminador aqui da Shiglan, que é igualzinho o da Fenty. É da Fenty ou da Rare Beauty? Eu acho que é da Fenty. Falaram que é igualzinho, que não vale a pena comprar o da Fenty. Eu não sei qual é. Mas esse daqui, dá maior dó de usar também. Daquela marca asiática, Gikami. É um macaquinho, gente. Falaram que era iluminador, mas teve gente falando que era sombra. Dá muita dó de usar judiação, fazer um bichinho nesse formato. Esse daqui da Eudora também é um iluminador, que eu uso mais... Ele é em gel, sabe? Eu uso no corpo. Deve estar até acabando, cara. Olha isso. Já está até acabando. Usei muito em carnaval ele. Vou botar pra cá. Como se eu curtisse muito o carnaval, né? Mas quando eu sou convidada pra evento, eu vou. Meu Deus, cachorra doida. Uma hora dessa, ela chorando. Essa paleta, eu não tenho coragem de me desfazer dela. Ela é muito... Ela é muito antiga. Essa marca Focalure, ela é bem velha, sabe? Desde antes da Shopee surgir, que eu tenho essa daqui. Quando eu fazia testando produtos da China aqui no canal. Nem lembro de qual loja é. Acho que é de uma loja chamada New Chic. Nem sei se essa loja existe ainda. Olha essa paleta. Eu acho que eu nunca vou ter iluminadores dessa cor aqui. Verde, laranja, rosa, azul. Por isso que eu não me disfarço dela. Gente, olha isso daqui. O da Bruna Malheiros e da Fernanda Petrizes são muito parecidos. Eu vou tirar um. De novo, ó. Os tons são parecidos, tá vendo? Até porque iluminador desse tamanho, assim, dura uma vida. Isso daqui eu uso muito. Pena que não vende mais. Da Rafa Kalimann, com a Candice Berenice. Agora que tá na moda blush e iluminado. Lembra que eu já usava? Eu falava, gente, eu quase não tenho usado iluminador. Tô usando blush e iluminado. Eu sou a frente do meu tempo, galera. Eu vim do futuro pra eu ensinar pra vocês o que vai andar na moda. Dois anos atrás eu já tava falando. E vem a Sabrina Carpenter e me lança uma dessa. Um blush iluminado estilo chinelada. Não sei se é inteligente da minha parte guardar assim. Ó, já tá me estressando já. Qual cabe aqui? Esse cabe aqui? Cabe. Satisfatório. Deu certinho. Olha, gente, essa gaveta ficou assim. Tirei alguns iluminadores e alguns blushes. Agora a gente vai pra debaixo. Que eu já tô ficando com sono. Deixa eu ver como é que tá o estado do debaixo. Tô até com medo de ver. Ô, meu Deus. Mas eu acho que vai ser mais rápido. Aqui tem máscara. Aqui tem lápis. Aqui é lápis colorido. E aqui é delineador colorido. Socorro. Com certeza que tem máscara seca. Tem máscara que não tem nada na embalagem. Cara, eu tenho certeza absoluta. Olha isso daqui. Como é que fala? Curvex térmico. Esse daqui já tá seca faz tempo. Era uma das minhas máscaras favoritas. Sabe quando vai ficando no finalzinho e você acaba guardando? Essa máscara é maravilhosa. Infelizmente, não tem mais nada aí. Desapega, desapega o LX. Esse daqui foi um primer de cílios que eu comprei e testei aqui no canal uma vez. Tchau e benção. Ih, olha o que aconteceu com a máscara. Craquelou. Máscara da Nina. Eu tenho certeza que já tá seca. As duas. Uma eu usei até o final. Outra eu acho que também usei até o final. Deixa eu ver. Ali, ó. Tem mais nada. O aplicador chega a estar até aparecendo a parte branca já. Nem sabia que o aplicador era branco. Essa daqui também já tá no final. Eu usei muito essa máscara. Essa daqui deve estar seca. Ah, não. Essa daqui é nova. Confundi com a da Avon. Pera, gente. Essa é a máscara da Contém um Grama na cor marrom. Vou fazer um vídeo com ela, sabia? Essa daqui tá muito leve. Deve estar seca já. Eu já usei até. Essa daqui é uma máscara que eu uso muito. Essa daqui. Da Eudora. E essa daqui não tá seca não. E essa daqui não deve ter nada dentro também. Ó. Tá só fazendo volume. Minha máscara favorita do momento. Da Nina Secrets. Essa máscara da Rare Beauty também é muito boa. As máscaras da Eudora no geral também são maravilhosas. Da Avon. Essa eu acho que eu testei aqui no canal. Legendary. Legendary? Sei lá. Da Avon também. Legendary Extension. Extension. Essa daqui da Eudora. Ah, não, gente. É uma máscara azul. É azul ou não? Não, acho que ela é de tratar os cílios. Tem umas aqui que eu não posso me desfazer, não. Essa daqui é falsificada. Eu tenho quase certeza. Isso daqui é uma cópia da Shopee. Ou eu tô ficando muito maluca e não é? Tô na dúvida. Eu mesma me confundo. Tem umas que eu tenho que deixar aqui por causa do vídeo, né? Eu tenho que deixar pra gravar. Tem umas que são de trabalho. Essa daqui é daquela... Como é que fala? Esqueci o nome. Ih! É o sono. Essa daqui é daquela da Rubikissis. Da Fals... 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 Ih! Não quer sair. Falscar. Essas daqui são máscaras coloridas, que eu uso em vídeos temáticos. A Vult me mandou muita máscara. Eu tenho que deixar aqui, que eu sou embaixadora da Vult. E eles pedem pra variar, entendeu? Essa daqui não é máscara. Essa daqui é cola, cola. Bom, vamos pra cá. Já tirei as secas. Aqui eu tenho mais lápis marrom e preto. Ah não, tem delineador também. Tudo que tem preto que eu uso com frequência tá aqui. Isso daqui eu acho que eu vou tirar daqui. Vou tirar. É um delineador duplo esse daqui, ó. Um lado é preto, no outro é branco. Essa marca é boa. Não sei se ela vende na Shopee. Music Flower, o nome dela. Isso daqui é de fazer sardas fakes. Muito legal. Adoro esse produto. É da Shiglan. Isso daqui é aquele... É aquele delineador em formato de cola de cílios. Você faz o delineado e os cílios já colam. Tá saindo alguma coisa daqui? Tá seco, meu. Eu não sei de que marca é. Isso ainda sai. Delineador é uma coisa que pra mim é assim, ó. Eu tô usando tranquilamente aquele. Aí até que um belo dia ele para de funcionar. Então eu deixo alguns... Alguns não, eu deixo vários aqui de reserva porque eu fico com medo. Aí tem lápis de olho branco também aqui. Ó, esse daqui que é meio a meio do Boticário. Mas qual? Esse é maravilhoso da Essence. Gosto também desse do Boticário. Aí é aquilo, né? Uma hora tá tudo... Tá muito bom o lápis de olho. O delineador. Daqui a pouco eles param de funcionar. No meio da maquiagem que eu tô gravando, eu vou e tenho que vir aqui pra pegar e trocar por outro. Isso daqui é o quê? É lápis de olho marrom. Lápis de sobrancelhas. Isso daqui eu vou tirar porque eu não uso. Essa aqui é legal. Dá vão. Ele tem brilho. Esse já acabou, na verdade. Tá seco, não. Esse daqui da Essence eu usei até o final. Vamos aqui pra trás. Mas aqui pra trás, gente, é mais lápis colorido. Eu pego mais nessa parte que eu não vou fazer maquiagem colorida que ultimamente eu não tenho feito. É só carnaval mesmo. Nas épocas de festa junina, aí eu pego. Ou então quando eu quero a minha linha d'água colorida, eu pego esse tipo de lápis aqui, ó. Esse é muito bom da Avon. Vocês estão enxergando? Onde tá a minha mão? Ó. Aqui, ó. Esse daqui é muito bom da Avon. The Big Gel Paint Pencil. Maravilhoso esse. Eu vou ter que gravar mais rápido que já é a terceira bateria que eu boto na câmera. Essa bateria é uma porcaria. Mas aqui, basicamente, são lápis coloridos. Esse daqui da Vult é muito bom. E ele tem a outra cor também, que é tipo um vinho, sabe? Muito bonito. Eu também gosto desses marrons da Rubikissis. Esse lápis da Colortrend também esfuma muito bem. Eu adoro esse daqui. Não sei se ainda vende, mas eu acho a cor dele linda. Eu uso muito na linha d'água quando eu quero botar um toque de cor. Aqui o outro da Vult, ó. É da linha da Lecha. Aí aqui são mais os coloridos. E aqui, gente, por último, eu tenho os delineadores com brilho, de cor. Lembra que eu comprei uma época maquiagem da Shopee pra testar? E veio muito. Esse daqui é o lançamento da Nina, que é muito lindo. Esse daqui é da Shopee, que eu comprei num kit de ursinhos. Esse da Ruby Rose, que também é famoso. Esse daqui eu amo, da Rubikissis. Esse daqui azul é um dos que eu mais uso daqui dos coloridos. Quando eu quero só fazer um delineadozinho. Esse daqui é da Avon. Outro da Ruby Rose. Deixa eu ver. É, tem mais Ruby Rose. Handayang, que é daquele kit que eu comprei. Esse daqui é da Rubikissis. Não era nem pra tá aqui, era pra tá aqui. Mas desse kit aqui, ó. Que veio vários coloridos. Eu acho que eu vou tirar só esses daqui, ó. Da Eudora, que já tem um tempo. Eles não devem nem tá funcionando mais. Ó, esses daqui, ó. Eu já tenho eles, tem tempo. Ixi, tchau. Tchau. Mas quais? Tem o rosa. Esse daqui, se eu não me engano, eu usei pouco. Mas ele secou, é da Pink 21. Fui até fazer vídeo pra vocês e ele tava seco. Me arrumando pra sair. Vamos ver se esse daqui tá seco. Deve tá também. Se for da fórmula... Ah, esse daqui não tá, não. Esse daqui é da Queen. Queen. Igual aquele meme. Queen. Cara, não tá seco o da Queen, tá? O da Queen. Não tá seco. Passada. Eu não tenho visto o pessoal mostrar a maquiagem da Queen. Que rolou. Esse pote é muito pequeno. E ele vai fazendo assim, ó. Não é bom pra guardar maquiagem ainda, não. Esse daqui é da Melissa. O outro eu dei. Tinha um de outra cor também, mas eu dei. Esses da Han Dayan, eu peguei na época que tava muito na moda fazer delineado colorido, gráfico. Agora saiu da moda, né? Todo mundo faz aqueles delineados gráficos, coloridos. Como é que pode? As coisas vão saindo da moda. Ai, gente. Eu tô morta. Juro pra vocês. Tô cansada. Minha coluna tá doendo. Gravei muito hoje. Só que o pessoal pensa que a gente só faz a gravação. Não, gente. A gente tem que conferir a iluminação. Tem que conferir a câmera. E vai acabar a bateria da câmera. E tem que desmontar o negocinho da câmera. Procurar outra bateria. Botar coisa pra carregar. Aí aqui eu tenho que botar a bateria da câmera pra carregar. Tenho que botar a bateria do microfone pra carregar. A bateria da luz pra carregar. Aí tem que descarregar vídeo. Eu não estou suportando mais. Olha, gente. Ficou assim. É a mesma bagunça de antes. Só que com menos coisas. Ainda tem bastante coisas. Mas depois que eu acabar o que eu tenho que gravar, eu vou tirar mais. E é isso. Agora eu vou juntar o que eu separei. Pra colocar lá na caixa. Pra depois ver o que tá na validade e o que não tá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí. Um beijo. E até a próxima.